Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Ainda estamos nas oitavas de Natal e a liturgia de hoje continua nessa mesma linha da liturgia de ontem, onde o menino Jesus foi apresentado no templo. Porém, o texto de hoje nos fala precisamente do encontro do menino com a profetisa Ana. Ana, que era uma mulher de idade avançada e que dedicou a sua vida ali ao templo de Deus, servindo-lhe com orações e jejuns. Isso fez de Ana uma mulher experiente nas coisas de Deus. E ao ver o menino, Ana louva a Deus porque reconhece nele o grande esperado do seu povo. Ana, semelhante a Simeão, enxerga no menino o Messias, filho de Deus e anuncia com a certeza de quem é uma pessoa vivenciada na fé. Essa atitude de Ana só aumenta a surpresa dos pais de Jesus que a cada dia vão tendo essa certeza de que aquele menino é um predestinado de Deus, é o filho de Deus, mas mesmo assim eles não mudam nada na sua rotina. Depois que Maria e José apresentam o menino no templo, como prescrito pela lei de Moisés, eles voltam para a sua casa em Nazaré para continuar vivendo como uma família igual a todas as outras. Retornam para a normalidade da vida e formam um menino dentro dessa família, dentro dessa casa, como qualquer outra família e casa do seu tempo. E é assim dentro do seio de uma família, como tantas outras, que Jesus cresce e se torna forte, cheio de sabedoria. É bonito contemplar essa naturalidade, essa simplicidade com que o Filho de Deus quis viver na terra. Durante seus 30 anos, Jesus viveu com seus pais. Foi formado ali nos costumes, na oração, no trabalho cotidiano, como qualquer outra pessoa do seu tempo. E a vida de Jesus, juntamente com a sua família, nos ensina que as tarefas diárias e comuns podem e devem ser santificadas. É no cotidiano da vida que nós vamos nos santificando. São nos atos corriqueiros, ali diários, que nós vamos trilhando o caminho da santidade. A passagem do Evangelho que nós contemplamos hoje, conclui dizendo que o menino tornava-se forte e cheio de sabedoria, que a graça de Deus estava com ele. É o que nós pedimos nesse dia para cada um de nós. Que o Espírito Santo nos fortaleça nas nossas ações diárias, corriqueiras, comuns. Que possamos crescer em santidade no cotidiano de nossa vida. Nas ações mais simples, no nosso trabalho, nós possamos crescer em santidade. Peçamos essa graça. Peçamos que a Sagrada Família de Nazaré nos ensine que a nossa família, que o nosso convívio, que a nossa casa é o ambiente favorável para crescermos em santidade. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.